O que me traz hoje, nessa tribuna, é um assunto muito, muito importante, que é saneamento básico. Nós estamos praticamente no meio, na reta final, de uma temporada muito cheia, muito boa, por sinal. A gente tem andado no comércio, as pessoas muito felizes, têm vendido bastante. A gente, a praia, os aluguéis, os hotéis sempre cheios, as pousadas, o pessoal que aluga apartamentos. Isso é muito bom para o comércio, isso é muito bom para o desenvolvimento da cidade. Nós temos visto esse aplicativo, Airbnb, que trabalha com aluguéis. Itapema, eu acho que é a cidade que mais teve procura de aluguel, então, isso nos deixa muito felizes. Nós temos hoje o segundo metro quadrado mais caro do Brasil, número um, passando para o Balneário Camboriú, então, isso é um privilégio. Mas eu me questiono se tudo isso, a nossa gestão pública está ao nível de tão valorização da nossa cidade. saneamento básico, ele é uma premissa pela saúde, pelo desenvolvimento, pela boa estadia das pessoas na nossa cidade. Nós tivemos, durante essa temporada, surto de pandemia, diarreias, tudo provindo aí dos problemas de saneamento na nossa cidade. Até eu gostaria, Juliano, se for possível, você colocar aí algumas coisas que saíram nas redes sociais, na mídia aí, é possível? Diarinho, esgoto transbordou a céu aberto, Itapema. Olha que mensagem maravilhosa, em plena temporada, para as pessoas lerem. No NSC, esgoto na meia praia, Itapema, expõe problemas de saneamento no litoral. Não são essas as mensagens que nós gostaríamos de ver. Aqui são encaminhamentos, mensagens que tem nas redes sociais, questionando a questão das cobranças. A primeira, todo mundo paga seu IPTU, todo mundo paga os seus impostos, e nós, no mínimo, devíamos ter aí um saneamento. Pode passar, Juliano. Olha esse vídeo. Tu imagina as pessoas que estão na nossa cidade, que economizam o ano todo para vir para Itapema, para vir para a praia, e são deparados com essas situações. Esses são vídeos que rolam nas redes sociais. O nosso maravilhoso calçadão. Qual é a impressão das pessoas que vêm trazer o seu dinheiro, a economia, do ano todo para Itapema, e se depara com essas situações? Pode dar um ok, Juliano, para não se estender. Até quando a nossa cidade vai ser palco de notícias negativas e descaso com a população pela falta de um direito básico, que é o saneamento? É o mínimo que um município, que um executivo pode entregar para a população, é saneamento básico. Nós temos os rios todos poluídos na nossa cidade. Todos estão levando diretamente para a praia, que é o nosso bem maior, o esgoto todo de muitas moradias. Nós precisamos urgente fazer o tratamento desses rios. Urgentemente. Porque é o cartão de visita da nossa cidade. Não adianta nós termos, Léo Cordeiro, o metro quadrado mais caro do Brasil... Só uma parte, vereador. Só corrigindo, eu acabei de ver, nós ultrapassamos vitória e somos o segundo. Somos o segundo. Somos o segundo. Balneário é o primeiro. Mas é um baita prêmio para Itapema. É um baita prêmio para Itapema. Aí nós questionamos se a nossa administração está à altura desse metro quadrado mais caro do Brasil. Nós precisamos urgentemente trabalhar, desacelerar esses rios de Itapema. Urgente. Não adianta nós trabalharmos projetos maravilhosos ou até faraônicos e não tratarmos o básico, que é o saneamento, que é a saúde, que é a vida. Por isso que eu fico revoltado com certas situações, porque muitas vezes nós, vereadores, eu não sei se os outros demais vereadores têm recebido, mas na nossa porta de entrada, uma das portas de entrada, que é a rodoviária, que é o cartão de visita, um caos total. Total. Pessoas no pó. Gente, pessoas cadeirantes, crianças, descendo do ônibus embaixo de chuva, molhando, sem um local para ficar. Totalmente falta de planejamento. Por que essa obra não foi executada antes ou depois da temporada? Um exemplo é um questionamento que nós temos os moles, agora, não terminou a temporada ainda, já estamos mexendo na praia. Eu vejo isso como uma falta de planejamento. Espera mais um pouquinho, deixa passar a temporada, inicia esses projetos, fica mais bonito para a cidade. Então, hoje, eu vi alguns requerimentos, muito bem feitos pelos senhores vereadores. À tarde, eu estive com o representante da CONASA, e ele fez essa colocação, que você colocou da possibilidade de instalar uma base ali no bairro, aqui no Tabuleiro, porque, automaticamente, em cima do Morro da Linguiça, vai dar uma vazão maior, não só para o bairro Tabuleiro, mas para todos os outros bairros, porque a água vai descer forte. Só que isso, quantos milhões, Chepa? 25 milhões. Quem vai arcar com esse valor, Chepa? A população? Contratos mal feitos fazem com que a CONASA não vai arcar com esses 25 milhões. A iniciativa privada também não vai. Se a prefeitura auxiliar, quem vai bancar? Somos nós. É preciso ser feito? É preciso ser feito. Mas tem que ser muito bem executado para não ter problemas, mas fica o questionamento. Nós vamos ter que pagar a conta. Aí eu me coloco no lugar de quem ganha um salário mínimo que paga o aluguel e vai ter um aumento absurdo na sua conta de água e esgoto. Entendeu? Nós ganhamos alguns salários aqui, mas quem ganha um salário mínimo, dois salários mínimos, e tem que sustentar um ou dois filhos e pagar um aluguel e alimentação, um aumento significativo nas suas contas vai pesar no bolso. Então, que nós tenhamos um melhor planejamento. Espero que esse ano de 2023 seja um ano maravilhoso para todos. E coloco à disposição o meu gabinete para que realmente a gente possa continuar fazendo esse trabalho de fiscalização, que é a função do vereador. É a função do vereador. Não é falar mal de A, B ou C, mas é fiscalizar. É fazer o nosso trabalho como vereador em prol do município. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.